O Açú, vamos falar do Açú de Oroce, vamos lá, vamos trazer os números aqui do Açú de Oroce, deixa eu olhar aqui a goela, que nem meu papel, tá aqui meu borrão, eu vou falar aqui de Açú de Oroce. Eu quero dizer que eu vou mostrar pra vocês agora, é, as informações da COGÉ. Hoje eu não mostrei os números, pode colocar na tela, não coloquei o número hoje, os números do DENOX, do amigo Raimundo, porque eu não consegui contato com ele, mas tá aí, de acordo com a COGÉ, nas últimas 24 horas o Açú de Oroce aumentou 17 centímetros e o aporte foi de 7,85, 7,85 metros e está com 16,29%, a cota de 186,9, tá aí, essas informações são os números da COGÉ, tá bom? Então, da COGÉ, eu tinha até um papel aí que tinha o de ontem, veja aí, dia 30 aí, se tá por aí, Aldecyone. Dia 30, eu tava até hoje pela manhã, olha se você consegue achar aí, que ontem dia 30, eu acho que é aquele lá que tá lá em cima, não, ali ó, olha aí se é um desses aí, tem até dia 30. Deixa eu olhar isso aí, eu acho que é esse aí, dia 30. Vocês terão noção, ontem, tá aqui, dia 30, hoje 31, ontem os números da COGÉ era 7,68 metros, e hoje 7,85 metros, 17 centímetros a mais em cima desse número 68 vai dar 85, então 7,85 é o que a gente tem. Aí muita gente dizendo assim, ah, Josenberg, tá diferente os números, claro, como eu sempre disse aqui, há uma diferença, deixa eu voltar aqui, olha, me lembra de eu trazer aqui o da Arneiróis também? Porque eu tô aqui também com as informações lá do Arneiróis, rapaz, que o Natarino Torres lá da COGÉ me passou hoje as informações lá do Arneiróis, viu? Então, minha gente, olha, eu falei com a Natarino e perguntei, Natarino, por que, por que que há uma diferença dos números da COGÉ, que é um órgão estadual, para o DENOX, que é um órgão federal? E o que foi que ele me explicou? Ele disse que hoje a COGÉ, ela usa uma batimetria que foi feita no ano de 2015, e essa batimetria diagnosticou que o açude Oroz perdeu aproximadamente 200 milhões de metros cúbicos devido ao assoramento, devido ao assoramento, perdeu esse volume de quase 200 milhões de metros cúbicos. Aí você pergunta, Josenberg, o que de acho é batimetria? Aí Josenberg foi estudar para passar para vocês. A batimetria é a ciência do mensuramento da profundidade das massas de água, a profundidade dos rios, do oceano, dos mares e lagoas, que determina a topografia do leito do rio. Vocês entenderam, né? Então, tem outro ponto determinante para isso também, de acordo com ele também. Por exemplo, o pessoal da COGÉ faz a medição 6 horas da manhã, 6 horas da manhã. E dependendo do volume de água que esteja entrando nos açudes, por exemplo, se o pessoal do DENOX for fazer a coleta às 7 horas da manhã, sempre vai haver uma diferença nos números. Sempre vai haver essa diferença nos números. Então, normalmente, a cota é parecida ou igual, tanto da COGÉ quanto do DENOX, mas em termos percentuais, ela se difere, os números se diferem. Então, por exemplo, hoje a COGÉ apresenta a porcentagem, que eu acabei de falar aqui, 16%, 16,29%, mas já o DENOX fala em 22%, né? 22%, deixa eu ver aqui, ontem, por exemplo, do DENOX, estava em 22,72. Então, vai haver sempre essa diferença. Mas não quer dizer que os órgãos estão errados, não. Por quê? A batimetria da COGÉ não é aceita pelo DENOX. E a batimetria do DENOX não é aceita pela COGÉ. Então, assim, vai sempre haver o conflito na diferença dos números. Espero que vocês estejam entendendo o porquê que há essa diferença. Porque hoje de manhã eu fui perguntar, eu fui saber direitinho para poder trazer a informação para vocês, informação de forma correta e pelos órgãos que a gente sempre divulga aqui. Outra coisa, eu só divulgo dados oficiais, tá bom? Então, fique bem claro isso, só divulgo os dados oficiais. Olha, a COGÉ me passou que o Arneróis 2 teve um aporte de ontem para hoje de 13 centímetros. Ele saiu de 155,270 milhões de metros cúbicos para 82,72% da sua capacidade para 157,622 milhões de metros cúbicos para 83,98% da sua capacidade. Então, quer dizer o quê? Está bem pertinho de sangrar. 83,91% é muita coisa, né? E o aporte foi de 2,352 milhões de metros cúbicos de água no Arneróis. E está faltando para sangrar 1,56 metro. 1,56 metro está faltando para o Arneróis sangrar. Aí ele entra no Rio Jaguaribe que desce para o Oroz. E o Arneróis 2 sangrando, aí tudo melhora para o açude Oroz, tá bom? Espero que eu tenha explicado como é que funciona essa diferença dos números da COGÉ e também do DENOX para que vocês não me crucifiquem. Não me crucifiquem. Vixe como será que está atrasado? Olha aí. Não me crucifiquem. E, né, porque hoje de manhã me deram umas cutucadas grandes nos grupos de WhatsApp, mas essa é a informação. Olha, pessoal, o Gil está dizendo, Gil Clemente está dizendo que é em São Paulo. O idoso que for pego no meio da rua, acima de 60 anos, está pagando multa. Oi, oi, veja aí. Olha aí. Vai, bichinho, vai para o meio da rua. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Se tiver multa aqui no Oroz, vão apurar muito, viu? Vão apurar muito, porque o que tem de idoso é uma coisa para brincar. Olha, para sangrar, a COGÉ não divulga o número de quanto falta para sangrar. Somente o DENOX, tá bom, gente? Ontem o DENOX disse que estava faltando para sangrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ontem, isso é informação de ontem. Faltando para sangrar, 12,78. 12,78. Então, diminuiu um pouquinho, 17 aqui. Então, vai ficar faltando ainda mais de 12. Olha aí como está atrasada aí. Ixi, maria. A live aqui está atrasada para danar, viu? Então, minha gente, as informações foram essas hoje. Espero que vocês tenham compreendido a diferença dos números da COGÉ e do DENOX. E passem para frente. Compartilhem muito o programa para levar a informação maior ao número de pessoas, tá bom? Se a notícia for preciso, nós traremos aqui. Desculpe por não mandar alô para todo mundo, mas como eu disse ontem, vou dizer hoje, a rede social está muito pesada. Muito pesada mesmo. Principalmente o Facebook demora horas e horas para atualizar e a gente não consegue mandar alô para todo mundo aqui. É por isso que eu não estou mandando alô como a gente manda de costume, tá bom? Um cheiro no coração. Fiquem com Deus. Compartilha muito e nos ajude a chegar a 60 mil aqui no Facebook. Nos ajude. É você seguir, curtir, compartilhar a página para todo mundo pedir o parente, o aderente, o amigo para fazer o mesmo. Compartilhar aqui a gente, tá bom? Nos seus grupos de WhatsApp também, viu? Obrigado, obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Estou em São Paulo e não há multa para quem está na rua Francineu do Barbosa. Aí a contradição da informação, tá bom? Mas assim, e eu acho que em Belo Horizonte, se eu não me engano, tem sim essa multa. Não sei em São Paulo, né? Mas assim, a gente está aqui só lendo os comentários, tá bom? Olha, Vital Mix FM, Madalena, obrigado, hein? São Romão Web Rádio, obrigado pela companhia. Página Nossa Palestina, Iguaçu CFM. Um abraço a todo mundo, fiquem todos com Deus, compartilha e pede para todo mundo seguir a página. Está faltando menos de 2 mil seguidores para a gente chegar a 60 mil com a sua ajuda e as bênçãos de Deus. Valeu, meu povo, tchau. O Mega Atacarejo já foi inaugurado e as promoções de inauguração continuam. O Mega Mix de cereais, enlatados, perfumaria, frios, congelados, bebidas, hortifruti e muito mais. O Mega Atacarejo veio para você que gosta de economia, qualidade e de ser bem atendido. Faça seu cartão Mega Atacarejo e parcele suas compras em até duas vezes. Mega Atacarejo, Avenida Fares Lopes, 1999, bairro Luiz Moreira, próxima Câmara de Vereadores de Oroz. Tenha qualidade de vida cuidando bem de sua saúde visual. O nosso propósito é oferecer sempre o que há de melhor no mundo óptico. Ópticas Cristal, há 17 anos cuidando de você, vivendo em constante evolução. Estamos de cara nova, novo visual, seguindo um excelente atendimento que as Ópticas Cristal nunca deixou de lado. Satisfação com emoção. As Ópticas Cristal lançam sua nova logomarca com o Estoura Balão. Em qualquer compra, seu balão é premiado e os prêmios são sensacionais. Relógios, óculos solar, bolsas, bonés, descontos, surpresa e muito mais. Ópticas Cristal, satisfação com emoção. Vem pra cá, estoure o seu balão e ganhe prêmios de montão. Fazer exames em Iguatu? Que nada, faça aqui mesmo em Oroz. Com quem tem mais de 30 anos de experiência, tem a excelência em diagnósticos e já conquistou a confiança das famílias de toda a região. Laboratório Ursulina Couras, LabCouras, agora em Oroz e já estamos funcionando. 90% de nossos exames são entregues em até 24 horas. O LabCouras de Oroz já está funcionando. No antigo parque industrial, no prédio onde funcionava André Luiz Celulares ao lado da funerária. Ligue ou mande uma mensagem. 999-7868-24. LabCouras de Oroz já está funcionando. Quem abandona animais está cometendo crime. De acordo com a lei 9.605-98, de 12 de fevereiro de 1998. Quem abandona animais pode ser processado, pagar multa e ficar preso de 3 meses a 1 ano. Abandono de animais. Isso é cruel e desumano. Não fique calado. Denuncie. A porta larga. Tradição no vender barato na cidade. Telefone 3584-1372. Estamos na rua 1º de setembro, 23, em Oroz. O Posto Schumacher 1 na Avenida Iluminada de Oroz está com uma super promoção para você. Abastecendo 100 reais no seu carro, ganha lavagem grátis. E na moto, 30 reais e ganha lavagem grátis. Nossa loja de conveniência está funcionando e aceitamos cartões de crédito. O Posto Schumacher 1 tem óleo para seu carro e sua moto. Vem abastecer seu carro e sua moto no Posto Schumacher. O número 1 em preços baixos de nossa região. O número 1 em preços baixos de nossa região. Estamos na Avenida Fares Lopes, Avenida Iluminada de Oroz, esperando você. Trailer Ipiranga do Pezão e da Jeane, na Avenida Iluminada de Oroz. A gente funciona todo dia para te atender com todo carinho. Ah, e aceitamos cartões de crédito. Vem para o trailer Ipiranga do Pezão e da Jeane, na Avenida Iluminada de Oroz. Vem!